A terra da bossa nova, a minha voz não desafinará e nem se romperá. Mesmo que saiam trevas e demônios, mesmo que saiam loucuras e chagas inconscientes, pois a minha voz é igual a voz de todos, a mesma voz inconsciente. Diante dos mesmos eventos e contextos, Deus está com a minha voz. Amém. 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 Amém.